Música Você já ouviu isso? Tentei aprender inglês muitas vezes, eu simplesmente não consigo, eu desisti. Eu preciso tanto aprender inglês, mas eu não tenho tempo. Bem, atitudes como essa são muito comuns. Para os brasileiros, o inglês é uma necessidade básica como língua estrangeira, especialmente para os negócios. Tornou-se sinônimo de sobrevivência e integração global. Você pode imaginar o estresse? Não é só no Brasil, é global. A crescente internacionalização dos mercados levou as nações a adotar o uso de uma segunda língua. O domínio de outra língua significa crescimento, desenvolvimento e, acima de tudo, melhores condições para acompanhar as mudanças rápidas que vêm ocorrendo neste novo e tecnológico século. Aprender uma língua estrangeira pode ser uma tarefa muito exposta. Erros são cometidos, falta de compreensão ou de vocabulário, especialmente na comunicação oral. Além disso, a competição entre os parceiros ou o medo de cometer erros na frente de outros alunos em uma sala de aula pode ser estressante. Todo esse estresse pode causar ALI, ansiedade da língua estrangeira, como é descrito por Elaine Michael Hortz e John Cope no livro Foreign Language Classroom Anxiety. A ansiedade é o resultado da regulação anormal da emoção do medo, manifestando-se em resposta a estímulos específicos do ambiente, corpo e mente. Em contextos mais focados no aprendizado da segunda língua, pode-se dizer que o medo do fracasso, de se expor, por exemplo, pode ser suficiente para desencadear respostas fisiológicas, como a aceleração dos batimentos cardíacos e até mesmo o que os neurocientistas chamam de sequestro emocional, que corresponde à perda momentânea da capacidade de tomada de decisão consciente sob alta pressão psicológica. Professores e alunos percebem que a ansiedade é um grande obstáculo a ser superado para aprender a falar outra língua. Sabe-se que as reações individuais podem variar muito. Estudantes com maior intensidade de ansiedade podem adiar o aprendizado de outra língua até o último momento possível. Estudantes com intensidade de ansiedade moderada podem simplesmente procrastinar uma tarefa de casa ou evitar a falar em sala de aula. É a ansiedade. Segundo Daniel Goleman e Richard Davidson, Uma maneira possível de buscar o autocontrole das emoções e reduzir significativamente o estado de ansiedade, colaborando com o foco de atenção para aprender uma segunda língua, é a meditação mindfulness. As práticas de meditação podem ser orientadas para a concentração de atenção, estimulando a melhoria nos processos cognitivos e emocionais. Acontece que a meditação melhora a memória de trabalho e processos úteis, bem como habilidades perceptivas. Também promove o comportamento pró-social e regulação emocional. Há muitos estudos que mostram o poder da meditação em nossos cérebros. Um deles são os alunos da Universidade de Roma, na Itália, que realizaram um estudo de meta-análise e ressonância de imagem do cérebro em 2015, sob a prática da meditação. O resultado revelou, uma rede de áreas do lobo ocipital dos lobos frontais foi altamente ativada. A meditação foi associada ao aumento do volume de matéria cinzenta no lobo frontal. A meditação mindfulness provou ser uma tendência em escolas públicas em vários países, principalmente Austrália e Canadá. É acessível a todos, pois requer apenas práticas de meditação para controlar a ansiedade. Sabemos, então, que a ansiedade é um dos principais fatores de dificuldade de aprendizagem de uma língua estrangeira. Sabemos como o cérebro age diante desse problema e que a prática da meditação mindfulness é uma grande aliada para o controle da ansiedade. Então, por que não usar essa poderosa ferramenta no auxílio da aprendizagem da língua estrangeira? Em uma universidade estadual da Turquia, foi feito um estudo para descobrir se a meditação pode ser eficaz em termos de ansiedade e aprendizado de vocabulário no contexto da aprendizagem de línguas estrangeiras. O resultado mostrou que a meditação levou a uma diferença enorme nos níveis de ansiedade e aprendizagem, levando ao melhor aprendizado. Outro estudo foi a tese de doutorado de Kim Hongkai para a Escola de Educação nos Estados Unidos, em 2017, na Nova Inglaterra. Foi um programa específico com os benefícios da meditação guiada e da formação com música relaxante para o aprendizado do chinês como língua estrangeira. A redução da ansiedade foi significativa. Os resultados dos alunos incluíram maior relaxamento e tranquilidade, redução do estresse da ansiedade, maior confiança no desempenho em chinês, melhor aprendizado, pronúncia, fala, audição e maior concentração de habilidades durante a aula. Bem, eu, como professora há quase 30 anos, sou muito curiosa para descobrir métodos que ajudam os alunos a terminar os seus estudos de língua estrangeira sentindo satisfeitos. Depois de todas essas descobertas, comecei a usar a meditação nas minhas aulas. Garanto que os resultados foram incríveis. Os alunos não faltam às aulas. Eles vêm às aulas com um sorriso e se livraram do pensamento de que o inglês é muito difícil de se aprender. Sim, muitos ainda trabalham duro, mas eles começam a acreditar que aprender uma nova língua pode ser mais prazerosa do que se imagina. Obrigada. 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 Obrigada.